Música Conceição Aparecida dos Santos Alves e o marido José Valdenete da Silva Alves são agricultores familiares moradores da comunidade de Barra do Ipê, em Capelinha, região nordeste de Minas. Em uma propriedade de quase 5 hectares, eles cultivam principalmente o café. E com a ajuda do programa Brasil Sem Miséria e da Ematera MG, agora eles também têm um salão de beleza que traz mais renda para a família e bem-estar para a comunidade. Conceição Aparecida e seu marido José Valdenete são agricultores familiares e moram na comunidade rural de Barra do Ipê, em Capelinha, Vale do Jequitinhon e Minas Gerais. Possui uma área de cerca de 5 hectares e a principal renda da família vem da cafeicultura. Como renda complementar, o casal realiza serviços de corte de cabelo e manicure. Estes serviços eram realizados primeiro debaixo de uma árvore e depois na garagem ao lado da casa da família. Locais inapropriados e sem equipamentos adequados, mas depois que o casal foi beneficiado pelo plano Brasil Sem Miséria, a situação mudou. Com a ajuda da Ematera, o casal elaborou um projeto e construiu este salão de beleza com a estrutura necessária para desenvolver atividades de maneira qualificada e profissional. O ambiente ficou mais receptivo, mais atraente e proporciona à comunidade local e comunidades vizinhas o acesso a tratamentos estéticos com qualidade, higiene e comodidade. É um sonho que eu tinha há muito tempo e eu já tenho até 5 anos que eu trabalho com corte de cabelo. E surgiu esse projeto aí. Na época, antes minha esposa até estava querendo que nós íamos para a cidade. Você já corta cabelo, vamos para a cidade, é muito mais fácil. Eu não quero ir muito para a cidade porque a gente na roça tem uma vida bem mais tranquila. E assistiu tarde com as crianças também na cidade, aprendendo muitas outras coisas. E eu não queria. E acabou, surgiu essa oportunidade, esse projeto saiu. E a minha esposa tirou da cabeça esse desejo de ir para a cidade. Vejam só, Conceição Aparecida queria sair do campo. Com a inauguração do salão, esqueceu a ideia e está cheia de planos. Agora eu penso que não mais precisa ir para a cidade porque aqui nós recebemos esse serviço, né? E nós pensamos em construir aqui também que nós vamos na nossa casa para nós vir para cá para ficar mais fácil. Porque quando nós trabalhávamos lá na roça, na nossa garagem lá, era muito difícil, era muita poeira. E aqui não, porque ficou tudo tampado de mesbão. Gotei minhas crianças para a cidade, era muito difícil. Mas só que eu queria ir porque lá eu tinha mais uma chance de conseguir alguma coisa. Agora que nem esse projeto veio para nós, foi muito bom, gostei muito. E estou adorando ficar aqui trabalhando nesse salão. Aqui no empreendimento é assim, todos estão satisfeitos, inclusive os clientes. Eu estou achando muito bom porque antes a gente tinha que ir na casa dela, fazer. Agora com o salão aqui perto também, mais fácil, melhor. É profissional, a gente sai contente com o trabalho e é muito legal sim. Os afazeiros do salão não atrapalham em nada a atividade na lavoura. E eles já têm até uma ajudante. A extensionista explica que o salão de beleza não atrapalha a atividade dos agricultores. O trabalho aqui é executado fora do horário despediente, geralmente depois das 5 e no fim de semana. Então é muito gratificante porque a gente percebe que melhorou a renda da família. O Brasil Sem Miséria é uma iniciativa do governo federal. Em Minas Gerais, ele é executado pela EMATER, que faz o diagnóstico e elabora os projetos com base no desejo da família beneficiária. Quando nós levamos o projeto até a família e discutindo com eles, eles colocaram que era um sonho essa atividade, porque eles já realizavam antes. A empresa pública também faz o acompanhamento da implantação por meio de visitas determinadas. É de grande importância hoje a gente, enquanto município, manter esse convênio com a EMATER, porque a gente sabe que quem ganha isso é o produtor, é o pequeno produtor, é a área do social. E assim, hoje a gente tem uma grande amostra aqui, onde vocês estão vendo, mais um benefício trazido pelo BSN. E assim, são diversas outras áreas, são mais de 70 famílias a serem beneficiadas em todo o município de Capelinha. O Brasil Sem Miséria envolve parceria entre o governo de Minas, o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Na região de Capelinha, muitas famílias estão beneficiadas. Na nossa unidade regional de Capelinha, nós estamos atendendo atualmente 680 famílias, e está sendo aplicada na ordem de 1 milhão e 600 reais, e são projetos diversificados. Tem de fruticultura, avicultura, abastecimento de água, equipamentos para a agroindústria. Então, assim, de acordo com a necessidade de cada família e com a atividade que ela está desenvolvendo, é identificado o projeto e a partir daí desenvolve a implantação do mesmo. Não é necessário que os pequenos projetos produtivos sejam ligados à agricultura. A família aqui, ela optou por uma atividade não agrícola, que é um complemento de renda dessa família. Além deles trabalharem na lavoura de café, trabalhar horticultura, eles já tinham essa tradição de fazer os cortes de cabelo. Aí surgiu o programa, eles optaram por essa área, e hoje esse programa é de grande importância para eles, esse projeto foi de grande importância no sentido de complementar a renda deles e fortalecer ainda mais a permanência deles aqui no campo. O programa é direcionado a famílias cuja renda familiar é de 70 reais por pessoa. O valor de 2.400 reais é repassado por meio do cartão Bolsa Família. Esses projetos vão trazer mais sustentabilidade para essas famílias, pequenas famílias rurais, que talvez se não fosse com esse programa não teria essa condição de estar colocando o seu próprio salão, o seu próprio negócio, perto da sua comunidade, perto da sua residência. O casal tira, em média, 200 reais por mês. Pode parecer pouco, mas é um incentivo importante e está fazendo grande diferença para eles, que não abandonaram as atividades da terra. Estou muito satisfeito, desejo agora de ampliar, fazer mais uma salinha de cá, e fazer um banheirinho ali, uma salinha ali, fazer um cafezinho, e eu creio que vai dar tudo certo, porque é um sonho muito grande que eu tinha e está sendo realizado. E fique por aí que eu já volto com uma receita deliciosa de joelho de porco defumado. Legenda Adriana Zanotto